Acaba de ser publicado o edital do concurso da Câmara de Anápolis, município localizado no estado de Goiás. Estão sendo ofertadas 15 vagas imediatas e 95 para a formação de cadastro de reserva. Essas oportunidades estão distribuídas entre os cargos de assistente administrativo, analista de controle interno e analista administrativo, de níveis médio e superior em diferentes especialidades. Além disso, esses cargos contam com um salário inicial de até R$ 5 mil. Quer se tornar concursado ainda no início de 2024? A Câmara de Anápolis é o lugar certo para você brilhar, mas preste atenção que algumas informações são essenciais para o seu sucesso nesse certame. O período de inscrições é de 12 de dezembro a 11 de janeiro de 2024, diretamente no site da Banca Organizadora, o Instituto Verbena. Ficou com receio por não conhecer a banca? Não se preocupe, a nossa equipe de professores está pronta para te guiar com o melhor material, direcionado para a sua banca e cargo que você quer concorrer. O concurso Câmara de Anápolis contará com duas etapas, prova objetiva e a discursiva. Ambas estão programadas para o dia 28 de janeiro de 2024. Essa é uma oportunidade ímpar para você garantir a sua tão sonhada estabilidade ainda no início de 2024. Mas, para conquistar a sua aprovação na Câmara, você precisa estudar com materiais de qualidade. É nessa hora que a coruja entra em cena com os materiais que, de fato, te levam no rumo da aprovação. Nossos pacotes são completos, incluindo todo o conteúdo e ferramentas para você ser aprovado nas primeiras posições. Além disso, nossos cursos são compostos por livros digitais, videoaulas, questões comentadas, tudo direcionado 100% para o seu certame. Venha ser nosso aluno! Clique no botão abaixo e estude com o time da coruja e garanta sua aprovação na Câmara de Anápolis.